E o nosso programa veio conferir de perto a inauguração dessa linda loja que é a Tigrão Materiais para Construção com casa própria, novo endereço. Eu vou falar com o Douglas um pouquinho sobre esse novo empreendimento, né Douglas? Bonita a obra aqui, né? Oi Elton, oi a vocês aí do SBT. Pois é, uma obra, um grande investimento que a população de Vilhena merece. É uma linda loja, ampla, sem contar os produtos de qualidade que vêm de várias partes do Brasil. Porcelanato, você vai encontrar aqui na Tigrão, com o melhor preço e a maior variedade de Vilhena, do Cone Sul do estado de Rondônia. Então você que está em casa aí, vem para cá conferir, não deu tempo de vir no sábado, vem para cá conferir, aproveite, conheça. A promoção está imperdível, Tigrão Materiais para Construção, novo endereço, amplo. Como você está vendo, o Elton, a loja está muito bonita. Bonita esse novo conceito de loja, né? É um novo conceito, você vê toda a estrutura dela, é um novo conceito que as pessoas encontram fora de Rondônia, né? No Sul, Sudeste, é um novo conceito, então, porque Vilhena merece, a população merece coisa de qualidade. Esse negócio de crise, ah não, não vou investir, não vou fazer isso, é porque é interior de Rondônia, não. A Tigrão trouxe o que há de melhor para a nossa cidade.